Uuuuh, Faltaime 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 Esse é o Fabenote Eu me pego lembrando dos mana e também me pego me lembrando das nega Uuuuh, Faltaime Uuuuh, Faltaime Me mantenho distante de Zé Povinho e também de Pequeira Lembrando a todos, a todos, que todos, todos que eu trouxe Hoje só não são mais doces, por falta de ontem Por falta de ontem Fiz a letra me lembro que foi como se fosse hoje O menor é a caneta e o bazuca na noite Querendo, não tendo memória, sabendo que a vida Que ia ser o que é hoje Sogue praia, cervejinha, churrasca Mulher, umas brisa pra cozinha Tranquilo, pra cozinha Sogue praia, cervejinha, churrasca Mulher, e pague o que é tranquilo Que de SD já tá ligado como é que funciona De manhã tem pacote na coma A coroa e o rangão de responsa que atende a guemar De quem luta, quem churra, quem vai na batalha e não cansa De quem não perde, nunca esperança Sabendo que o futuro é em nós, também nas crianças Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda E tranquila e longe de toda tristeza Com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tão longe de toda tristeza Com certeza, com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tão longe de toda tristeza Com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tão longe de toda tristeza Com certeza, com certeza, com fatura e comida na mesa Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e tão linda e tão linda e tão linda Um dia, ainda quero ver minha favela tão linda e 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 tão linda Obrigado.